E uma mulher de 22 anos e dois homens, um de 22 e outro de 50, foram presos nesta terça-feira suspeitos de tentarem aplicar golpe em uma locadora de veículos de Montes Claros. Segundo a Polícia Militar, o grupo faz parte de uma quadrilha especializada neste tipo de crime. Os acusados usavam cartões clonados e CNHs falsas. O veículo foi interceptado pela polícia na Avenida Culamangabeira, próximo à Prefeitura de Montes Claros, em um cartório. Com o jovem de 22 anos, foram apreendidas duas CNHs falsas. Segundo a polícia, o grupo é suspeito de alugar outros dois carros e não devolver. Um deles no estado da Bahia. O trio foi preso e encaminhado para a delegacia de plantão. E a gente volta a falar sobre o distrito de Santa Rosa de Lima. Desde o mês de junho, deixando a nossa equipe de reportagem, tem acompanhado o dilema sobre o cemitério. E segundo os moradores, não haviam mais túmulos. Mas uma boa notícia é que a situação está prestes para ser resolvida. No dia 18 de junho, nossa reportagem esteve no distrito de Santa Rosa de Lima, para verificar uma reclamação da comunidade sobre a falta de vagas para sepultamento no cemitério local. Acabou o espaço, não tem mais, né? Sou daqui, já tenho pedido que não é para me enterrar no cemitério, quando eu morrer, né? A situação ainda continua preocupando os moradores. O cemitério encheu, não tem onde pôr mais ninguém. As localidades que são péssimas, todos os lugares que procuram, uns é baixo à beira de rio, outros são alto demais, muita pedra. Então, de qualquer maneira, nós estamos em uma situação difícil. Técnicos em topografia estiveram em Santa Rosa para verificar o local que será desapropriado para a construção do novo cemitério. O terreno fica próximo ao antigo local, mas longe dos limites da comunidade. Para o presidente da Associação dos Moradores, a comunidade se enche de esperança com essa notícia. Levando em consideração que a demanda é grande e a necessidade é tamanha de haver logo um cemitério, Eu creio que o empenho da prefeitura e do nosso representante e toda a comunidade vai estar sanando a situação e almejando o desejo nosso em questão do cemitério seja cumprido com êxito para a nossa comunidade. Segundo ele, em função da nova localização, pode estar sendo planejada a construção de uma capela para a realização dos funerais. Com a possibilidade de fazer no local aqui do cemitério já um salão de velório, uma capela para atender a comunidade, eu acho que seria de bom tamanho e seria bem viável para o interesse da comunidade. Segundo o vereador Ildeo Maia, após a análise do terreno, o próximo passo será dar agilidade aos trâmites legais da desapropriação. Quanto à necessidade da construção desse novo cemitério, ela era para ontem. Então nós conversamos com o prefeito, ele autorizou essa desapropriação e imediato também a construção, já que o distrito, se hoje falecer cinco pessoas, já não tem mais local. Bem, nós aqui da Vim TV vamos continuar acompanhando essa situação no distrito até que seja efetivamente solucionada. Essa edição fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Eu espero você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho